O que tem no quem não faz, toma de hoje. Nem assim o Bisnaguinha consegue abrir o microfone. Gil do Vigor é fiel e não tô falando de igreja. Palmeiras ganha mais uma e tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Pode ser que o jogador Roberto Carlos tenha dormido com a Ana Maria Braga? Pode. Fernando Diniz estreia com vitória e primeira expulsão. A pergunta que está no ar. Como Angélica iria para a Band? De carro? Não. No fuçada na rede Reinaldo Gotino antecipa as manchetes dos jornais. Impa revela quanto quantos por cento dos brasileiros hoje em dia vivem de aplicativos. Reservas do São Paulo já estão ganhando dos frentistas do Uruguai. Quem não faz? Toma. Que beleza. Um a zero. Um a zero. Quatro minutos de jogo. Quatro minutos. Orejuela. Quem é? Orejuela. É nome do jogador de São Paulo. Vai encher o tanque de gol hoje. Ah, tomara, né? O São Paulo entrou com um time completamente reserva. Eu não conheço ninguém. Conheço dois, três. Igual o Ricardinho falou. Vai pesquisando. Daqui a pouco vocês não conhecem. Vai ficar aparecendo. É isso aí. É legal. Um a zero pro São Paulo. O jogo é lá, né? É lá, lá no Uruguai. Acabou de começar o jogo, tá um a zero pro São Paulo e que é Libertadores da América. Libertadores da América. Quantos pontos o São Paulo tem? O São Paulo tá com sete pontos. Se ganhar vai pra dez. Vai pra dez. Aí vira, hoje o líder tá o Racing com um jogo a mais que jogou ontem e ganhou, né? Ganhou. Quanto tem o Racing? O Racing tá com oito. Com oito. Com oito. E o depois de São Paulo cê sabe com quantos? Aí depois tá com cinco, tá com dois pontos, só que é o que a frente é o rentista. Ah, não tem não. E o último tá o Cristal. Já é, já é, já é. O primeiro ou o segundo lugar tá classificado, é. Já tá classificado. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Ondas perfeitas, as mais belas paisagens do mundo, os maiores atletas da principal competição mundial, ah meu Deus do céu, do surf. Eu tô acompanhado, tô ficando maluco, tá chegando mais uma novidade exclusiva da Panini, que reúne tudo isso e muito mais pra você. Como as manobras mais radicais dos surfistas, os critérios de avaliação num álbum. Olha que beleza. Olha que legal pra você saber como funciona os resultados, patrocínios e informações imperdíveis sobre tudo o que acontece no mundo do surf. Então, preparado pra adorpar essa onda nova, ah, bonito demais, é o novo álbum da Panini. Logo estará à venda nas melhores bancas, livrarias e no site www.loja.panini.com.br. Meu Deus, vale a pena esperar mais um pouquinho pra saber. E é claro, pode colecionar à vontade. É Panini, né? O álbum da Panini. Olha lá, Ricardinho, olha o susto. Meu Deus. Foco, foco no que ele faz só. Vamos ligar a televisão. Vamos lá, Denis Mota, deixa eu te falar uma parada. Como é que a Angélica vai trabalhar na Band? Mas ela foi contratada pela Band? O Hulk? O Hulk que ligou lá? Não, imagina, ela tá sem contrato com a Globo, ela vai editar. A pergunta era essa e vocês não responderam. Ela vai, ela falou com a Angélica vai chegar na Band. Com o Johnny Saad ou com o Agüero? Com o Johnny Saad. Quem manda em tudo mesmo é o Johnny. Ele e o irmão dele lá, o Saadis lá. Ela ligou pro Saadis. Tem certeza, né? Tem, falou, Bigode, tem uma vaga pra mim aí. Ah. Aí ele falou assim, passa aqui na Radiantes 13. Posso adivinhar o nome do programa dela lá? Ah. A mais. O marido dela quando trabalhava, ela chamava H mais, que era de Hulk. Hulk. Saiu ele, entrou o Otaviano, passou a chamar O mais. O mais. A Angélica, a mais. Não é a mais. A positivo. É. Tanto faz, positivo e mais é a mesma coisa. Não, 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 não. Se você falar que a Angélica tá a mais, ela vai ficar chateada. Vai ser A positivo. A positivo. E positivo hoje não é muito bom esse resultado. É melhor dar negativo. Não. Hoje em dia, cê faz uns testes aí, quando cê lê. Positivo. É tipo sanguíneo. Ah, é positivo. Ou é covid ou é gravidez. Então. Ou é covid ou é gravidez. É melhor covid. Covid em quinze dias passa. O filho é depois de nove meses o resto da vida. O Brasil tá lascado. A Angélica tá sem contrato com a Globo. O Luciano ficou nesse impasse de vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ficou. Ficou. Mas ela não renovou o contrato com a Globo. Ela tinha aquele programa que era o Estrelas, acabou, não sei o que, pá, pá, pá. Ela tá sem contrato com a Globo. Tá. O negócio que cê falou do Luciano Huck, eles moram no Rio. É. Mas não tem problema, ela viria uma vez de semana pra São Paulo, gravaria e pronto. Só isso. E a Band é que é semanal. Semanal. E tem um ponto. O Gok tá aí, cai quem quer. Tem um ponto de táxi na frente da Band. É, é. O programa dela seria. E o na frente lá da Globo também. Domingo, oito da noite. Todo mundo é domingo aí da noite. Pronto, tá. Na quinta-feira, ou na quarta, ou na sexta, ou na terça. Não sei o dia, mas para de falar domingo, oito da noite. Domingo, oito da noite, eu entrei. Que dá cinco pontos. Terceiro lugar. Você quer mexer com nós, mexe com nós. É isso aí. Deixa quieto. Deixa nós. É, deixa ninguém mexe, não. Que coisa aí, Ricardinho. É rápido sobre esse assunto. Mas hoje teve reality show no, no Senado, né? Na CPI. Nossa. A CPI hoje pegou fogo. Pegou fogo. A melhor série. A melhor. Mark Big Brother. Mark, ó. Eu. Tá cheio de tonto lá. Eu liguei, eu liguei pra assistir meia hora. Ah. Falei, vou assistir meia hora pra ver o carro. Só pra ver. Fiquei três horas assistindo. É igual eu. Igualzinho. Começou. Vocês assistiram a CPI? Ah, ó. Não é. Não é. É quando você vê um deputado, você vê um senador mandando o cara calar a boca, falando que não pediu a opinião. Já entendia a sua resposta. Seja mais claro. Aí você vai lá, vou deixando. Tem treino aí. Tem treino. Aí você vai. Não tem música aí, Luizardo. Não, mas é que o começo é bom. Coloca o começo pra ele, Ricardinho. Essa CPI, ó. O conto de fala. Isso é sacanagem, cara. Os caras tão querendo empurrar cada coisa na nossa cara. Tem de tudo ali. Tem de tudo, né? Tem de deputado xingando. O Flávio Bolsonaro chamou o Renan Calheiros de vagabundo. E não é? Invadiu lá. Aí eu não sei. Eu vou falar só o que eles falam. Não vou falar quem é, quem não é. Tá. O Renan Calheiros devolveu, falou assim, vagabundo é você que roubou o dinheiro do pessoal do seu gabinete. Mentira! Daí ele falou assim, ah, vai se fu... Ah, mentira também! Daí disseram, aqui, eu já vi as manchetes, fala assim, depois dessa discussão, o presidente da CPI resolveu encerrar a sessão. Isso é mentira. É claro que é mais bonito você falar isso. É. Ele já tinha falado que ia encerrar a sessão antes, porque tava começando uma sessão no Senado. Entendi. Ele era obrigado a terminar. Mas que foi a coisa boa que você falou? Coisa boa? Coisa boa? É, só isso? A confusão. A confusão, né? Não, teve um monte, mas não, isso aí, depois o cara vem no William Bonner lá. Teve pedido de prisão, teve pedido de prisão e tudo. Pediram pro cara, ó, você está preso, aí o outro passou um pouco e falou, não, calma. Mas ladrão, quem vai pra ladrão tem o quê? 100 anos de perdão. Mas ali, 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 se colocar um guarda no muro, vira o caderno de ru, só tem ladrão lá. Não, o cara, ele correu risco, porque tem no... Como é o nome do cara? Fábio Valgarten. Tava lá. Você não pode mentir. Tua. É uma regra. Você não pode mentir. Ah, só tem o mestre lá. Mas peraí, mas os caras descobriram que ele mentiu, esse é o problema. E ele mesmo produziu a prova. Ele falava como? Como assim? Ah, tipo assim, ele falava assim, os caras perguntavam, você fez campanha contra o isolamento? Daí ele fala, claro que não. Daí falava, e esse post aqui? Daí liam o post que era falando, ah, vamos todo mundo pra rua, esse negócio aí não sabe pra nada. Aí sabe o que ele falava? Aí ele ficava quieto. Aí ele falava assim, nessa semana não fui eu que tomei conta da gente. Te juro. Mentiu duas vezes. Te juro. Ele falava exatamente isso. Mentiu duas vezes. Não, o mais legal de tudo, eu não sei o que aconteceu, o mais legal de política limitada, que é uma chatice do caramba, mas foi o Cajuru falando que o Otávio Mesquita não serve pra ser celebridade nem no Paraguai. É mentira, mano. Fala aí que a gente ele falou assim, ele falou, porque esse Fábio Valgardo falou assim, a gente contratou algumas celebridades pra divulgar campanhas do governo, Otávio Mesquita, citou o Otávio Mesquita. Daí quando entrou o Cajuru via online, ele falou assim, ó, eu queria começar falando o seguinte, o dia que o Otávio Mesquita for celebridade no Brasil, eu fujo pro Paraguai. Esse Cajuru presta pra quê, mano? Pra nada, mano. O João Gordo, o João Gordo falou, falou, ele falou? Falou. Falou que o Roberto Carlos, jogador. Eu não sabia que era o jogador, eu achei que era o cantor, né? O cantor. Que tem mais a ver com a idade, o cantor tinha mais equalização com a idade, mas era o jogador, que tinha umas colchonas assim, que a Ana Maria ficou brava. A Ana Maria, peraí, o Roberto Carlos com aquela perna esquerda que batia forte. Mas vocês não sabiam disso? Não sabia. O Roberto Carlos cantou, o cantor não, o jogador. O jogador pegou a Ana Maria? Não, na época todo mundo falava, brincava. Você é muito mufoqueiro. Tanto é que eu fiquei quieto, eu tô falando agora. O João Gordo disse que um amigo dele contou pra ele que o Roberto Carlos espalhava pra todo mundo na concentração, na época ele jogava no Real Madrid. Ele que tava na seleção no Real Madrid. E ele fez um... Isso já faz uns 15 já, né? Uns 10. Pra aí. Ela tava com 70. Ela tava com 55. É, tipo velho, né? Não, tipo nova, né, gol. Tipo nova. E aí com o gol de quem? Gol do... Gol do frentista. Na moral, eu vou desligar as o gol do frentista. Eu nem vi o gol, nem vi o gol. Vai lá, vai lá, vai lá. O programa é aqui. Que programa? Respeito com vida no carro. Que rádio. Mas é uma informação, gente, falar que os frentistas empataram o jogo. Vai, vai lá. O resultado sim, vamos parar de olhar. Aí o que acontece? Eu até esqueci o que é fácil. Roberto Carlos. A deselegância da história, se ele saiu com a Maria Braga ou não, aí tudo bem. Se cada um paga os pecados que quiser e faz o que quiser na vida. Maria Braga é uma mulher bonita, meu. Você tá de brincadeira, ele é 15 anos atrás, ela tinha quantos anos? Ninguém falou alguma coisa que ela é feia? 55. Não, você tá falando que o cara teria que ter vergonha? Não falei nada, eu falei. Eu falei, a vergonha da história, você não se espera falar, ó, apressadinho? Peraí, tá nervoso? Vai pescar? É que, é que o, ele filmou ela dormindo. Ah. E ela ronca. Quer dizer, segundo a história do João, que ela ronca e ele filmou ela dormindo. E ele mostrava pras pessoas lá no time, no Real. Ah, mentira que ele fez isso. Ó a Ana Maria Braga ronca pra caramba dormindo, tipo um urso dormindo. É um cigarro. É um cigarro. É chato. É chato. Quer dizer, tem duas coisas deselegantes. Não roncar, é chato o que ele fez, né? Primeiro, revelar uma intimidade. Não, roncar também é chato. Mas quando ele dorme com ela, é chato. Mas ele filmou ela dormindo. Mas eu desculpa, é um chato diferente, né? Fala. Mas é isso aí, a deselegância é essa. Mas ninguém sabe se é verdade. É só um boato. E eu não gosto de boato, eu gosto de trabalhar com coisas reais. Fatos verdades. Entretenimento verdade. Entendi, entendi. O Gil Corinthians vigor do fiel. Do da fiel. Gil é fiel. Duas do Gil. É, ele já tinha falado. Ah. E quando ele tava na casa, ele já tinha falado. Ele é torcedor do esporte, que ele é de Pernambuco. Já foi homenageado. E ele torce pro Corinthians também. Tanto que ele falou que teve uma Copa do Brasil uma vez, esporte Corinthians. Ele falou assim, nossa, ali eu não sabia pra quem torcer. Então, mas o time original dele mesmo é o esporte, mas ele gosta muito do Corinthians. E o Corinthians sabendo disso, deu uma camisa de presente. Legal pra caramba isso. Autografada pelo elenco todo. E é legal demais. É muito bom ter o Gil como torcedor. O Corinthians aproveitando essa chance, que ele é bom. É legal demais. O cara tá na mídia que nem um louco aí, meu. E ele foi contratado pela Globo. E o Corinthians não, então é melhor que esse. Não tem olhando não. Para deles, para deles. Para, mano. Para deles. Não, vocês estão olhando pra televisão. Eu não tô olhando pra você, seu animal. Vai, mano. Fala. É o seu chifre que é grande, deles. Fala a história do Gil. Eu vou embora, mano. Vai, vai. Fala a história do Gil, deles. É só ele que tá tudo junto. É você que tá parando o programa, seu animal. Vocês não ficam olhando pra mim, olhando pra televisão? É rádio, eu não preciso olhar pra você. Eu preciso te ouvir, meu. Então vai pra rua. Vai, mano. Você vai falar ou não vai? O Gil foi contratado pela Globo. Ah. No sábado passado, acabou o contrato de todos os Big Brotos com a Globo, que eles fazem umas 10, 15 dias pra frente, depois que acaba e acabou. Certo, certo. Eles contrataram a Juliette e o, qual foi o segundo mesmo lá? Que é o, o Fil que já é, mas a outra, quem é o menino lá? Ah, a Camila. A Camila. A Camila. Contratou pra quê? Camila. Que é o primeiro colocado e segurado um pouquinho mais. Tá. E aí não tinham contratado os outros. E ontem eles contrataram o Gil e ele vai ser repórter da Fátima Bernardes. Entendi. Tá bom. Dá a agenda da semana do São Paulo, por favor. Eu vou ligar, hein? Se você ficar olhando, eu vou te matar. Por favor, obrigado, viu? Ó, o São... O São Paulo hoje tá jogando correntista. Aí na sexta-feira já pega a ferroviária pela, pelo campeonato... O São Paulo pega os frentistas hoje. Tá jogando. Aí na sexta-feira já pega o ferroviária pelo campeonato paulista. Os titulares. Não, não. Quarta de final. Só pra, só pra informação, os titulares nem viajaram por Uruguai. Não, não viajaram. Esse time que tá jogando lá é o time reserva. Os titulares estão aqui, estão aqui em São Paulo se preparando o jogo que tá ferroviário. Tá treinando, tá treinando pra jogar contra a ferroviária. Se passar da ferroviária, domingo já é semifinal. Entendi. Então vai fazer igual o Palmeiras, tem três jogos na semana. E na terça-feira já tem libertadores de novo. Todo mundo tem três jogos. Só o Mirassol e o Guarani que não. Que joga hoje. Ah, joga hoje. Joga hoje. Mirassol e o Guarani é agora nove e meia da noite. Isso aí é adversário de quem? Não sabe. Não sabe porque tem a colocação. É do São Paulo. Se o São Paulo passar é o adversário do São Paulo. Entendi. Missa do Paulo Gustavo, teve um monte de gente lá falando. Foi hoje isso? Foi ontem, ontem à noite. Ontem à noite. Acho que seis da tarde, se eu não me engano. Quem fez a missa foi o Cristo Redentor? Às vezes as pessoas não sabem, acho que é só um ponto turístico. É um ponto turístico de janeiro, mas ele é gerido pela igreja católica. É um é um patrimônio da igreja católica no Rio de Janeiro. Quem cuida de lá é o Diocese do Rio, tudo. E aí o padre que é o chefe da cardeal lá da Diocese fez a missa, tava a mãe dele, o pai, a irmã, tudo e alguns convidados que eram amigos próximos. Foi limitado pras pessoas porque é esse negócio de convite e tudo. Mas os fãs puderam acompanhar porque foi transmitido ao vivo pelo Multishow. O Multishow transmitiu ao vivo e foi muito emocionante porque os amigos mais próximos fizeram declarações, fizeram a irmã ler um poema lá de um cara lá que não sei quem agora. O marido, a mãe, foi muito legal mesmo. Foi uma missa assim, muito simbólica, inclusive pra campanha da gente ter vacina no país. Porque o país tá parado porque não tem vacina. Segundo Dória, não vai ter vacina até sexta-feira que entrega um milhão aí e depois acabou. É então, porque não tem insumo. O insumo tá com problema de, do que? Sei lá, relacionamento com a China. É isso aí. Não é só isso também. Tem um outro problema que é a Índia teve um surto muito grande e a Índia produz insumo. Então eles não tão exportando, eles tão ficando retendo insumo porque ainda tem um bilhão e meio de pessoas. Então eles tão retendo muita coisa lá e não tão mandando. Enfim, e teve essa campanha e os artistas que participaram fizeram uma campanha a partir desse momento que é não ficar postando mais nas suas redes sociais coisas da vida. Ah, tô na praia, tô não sei o quê. E sim campanha pra que tenha vacina, focar nas vacinas. Então assim, é uma campanha pró-vida. Entendi. Vacina mesmo. Me diz uma coisa, tá precisando vender ou receber pelos seus serviços, mas não quer comprar uma maquininha? Tudo bem. Use o link GetPay. Mais uma facilidade da GetNet pra você. Crie links de pagamentos personalizados direto no aplicativo, sem precisar sair de casa e compartilhe com os seus clientes via as redes sociais. Tipo e-mail, WhatsApp. Que beleza. Quer dizer, cê vai vender pra um cara, cê manda o link pro cara. É isso aí. Não precisa só dar uma maquininha, manda o link, resolve. 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 O cara paga pelo link e você paga GetPay pelo link que cê usou. É isso aí. Sensacional. Muito, não precisa dar maquininha. E o melhor, cê paga apenas quando, que eu falei, quando usar. Não tem mensalidade, nada. Link GetPay. Acesse GetNet.com.br. GetNet é G-E-T-N-E-T. G-E-T-N-E-T. GetNet.com.br. E saiba mais, Ricardinho. Tá, só lá. A gente tá falando do São Paulo jogando ontem, hoje, mas ontem teve muitos times brasileiros na Libertadores. Por exemplo, o Deportivo Tátira da Venezuela ganhou do Inter. De virada. De 2 a 1. Mas foi uma bobagem do Inter, tomou um gol besta num pênalti lá. É mesmo, é mesmo. O Santos conseguiu um ótimo resultado, ganhou do Boca Juniors na estreia do Fernando Diniz. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Dizem que foi injusto. E foi injusto, Ricardinho. Foi expulso ele e o técnico do Boca, mas parece que era uma treta, porque o cara do Boca tava tentando falar que um jogador que não tinha feito nada merecia cantar o amarelo. Falta de comunicação. Foi um jogador do Santos que bateu e o outro que tomou o amarelo. Os dois tavam falando a mesma coisa e os dois foram expulsos. Mas posso falar uma coisa pra você? O peixe morre pela Boca. Não tem VAR e não tem VAR. É o Boca e o peixe. O Flamengo, o Flamengo empatou dois a dois com o União Lacalheira. Tava perdendo dois a zero. Nossa, o zagueirão entregou demais. Pegaram no pé do Rogério? Não. Ah, tem que pegar mais no pé da zaga, né? Não pegaram não. Mas quem põe a zaga é ele, né? Não, mas não tem. Ele teve que botar o cara lá. O cara errou três vezes, mano. Ele foi teimoso. Ele tinha que se livrar da bola. Lógico. Insistiu no erro. É, quis ficar com a bola. E por último, o Palmeiras ganhou do Independiente Del Valle no Equador de um a zero. E vou te falar uma coisa. Esse resultado do Palmeiras foi espetacular. O Independiente Del Valle nunca, nunca tinha perdido na Libertadores pra nenhum time estrangeiro em casa. O Palmeiras foi o primeiro time que ganhou deles em casa. São sete anos disputando na Libertadores já. Eles nunca tinham perdido. O Palmeiras jogou alguma coisa? Não, jogou mal. Mas ganhou e fez um gol. Ganhou e fechou tudo ali. Fez uma estratégia boa pra altitude. É, eu entendi o que os caras falaram. Que é interessante, porque os caras falaram que, se a gente for jogar na intensidade com os caras, aqui em cima nós estamos mortos. Fechou a casinha. Fechou a casinha. Escolheu dois pra correr. Dois pra correr. Escolheu, é sério, o Palmeiras escolheu dois caras pra correr. Ninguém mais corria. Teve um pênalti estranho? Teve, mas tudo bem, meu. Vale também, né? Pegou na canela, Ricardo. Chamou o caso e matou, cara. E aí, fez um gol de pênalti. Fez um gol de pênalti. Não, mas quem bateu? O Rafael. É único. É sensacional. Na próxima disputa de pênalti do Palmeiras só vai ter o Rafael Veiga batendo um, ele de bigode, outro ele de cabelo loiro. Tudo diferente. Misturando tudo com eles. O Aguinaldo Timóteo morreu. Morreu. E deixou uma grana. Sim. E parece que aquela filha adotiva dele ficou com tudo. Tudo? Metade. Dezesseis milhões. É. E a família não tá gostando muito, é isso? É. É uma confusão danada. Porque assim, o Aguinaldo Timóteo não tinha filhos legais. Legais, é. Ele tinha alguns agregados. E ele era pagado por essa menininha dele. É. E tem os irmãos dele. Acho que tem um irmão e uma irmã. E há alguns anos atrás, quando ele era vereador aqui em São Paulo, ele adotou uma menina aqui de São Paulo, que chama Kathleen. Eu acho que é isso mesmo. É, alguma coisa assim. Desculpem. Não falhou, Bisnaga. Ele falou o nome certo. Não, mais ou menos. Só não lembrou. E não é no William Bonner que vai ser. Vai ser na Família Raia. Tá respondendo a vinheta. Já tá respondendo a vinheta. E aí, só que ele legalmente ainda não tinha passado a menina pro nome dele. Mas ele já tinha dado entrada na papelada. Porque é um processo burocrático, porque ela tem pai e mãe. Ela tem pai e mãe, né? Que é uma pessoa de alfanato assim. Só que no testamento dele, ele deixa metade pra ela, reconhecendo ela como filha. Já tinha dado a entrada na papelada. E tem testamento. Tem testamento. E os irmãos não tão querendo seguir o testamento. Sabe uma coisa que eu acho que... E aí tá a briga dos advogados. Os irmãos... A coisa mais deprimente que tem é quando uma pessoa morre e a família não respeita o que a pessoa sentia e as pessoas que ela gostava quer mudar. E deixou escrito. É isso aí. O Agnaldo... O Agnaldo Timóteo. É um caso. O Ayrton Senna quando morreu é a mesma coisa. O Gugu. Ele era casado com a... Ou era namorado da Adriana Galisteu e a família tentou transformar a Xuxa na namorada dele. Só que ela não era. Só a família queria. Ela tinha filho. Ele não queria. O Gugu também deixou escrito lá tudo, né? É, os caras não gostam da pessoa. Mas é isso. A menina reconhecida pelo Agnaldo Timóteo como filha, tem testamento, tinha dado entrada na papelada já e os irmãos não querem. Anderson Silva falou que não vai lutar mais. Parou. Chega, parou. Acabou. Alguém tinha que avisar. Alguém tinha que avisar. Mas no contrato ele tinha ainda duas lutas, né? Pra fazer? Pra fazer. Mas eles chegaram e parou. Ele viu o cara quebrou a canela igual dele lá. Sentiu. Tem que ter doído. Só de assistir. Só de olhar, né? Misericórdia. Quando muda o tempo sente a cicatriz. Falou. Ai, meu pai falava. Ai, minha perna vai chover. É isso aí. Pera aí, pai. É o pino, é o pino. Eu tenho um negócio aqui na perna toda vez que dói. Olha pra serra. Vai chover. Vai chover. Pô, pai. Sabe sacanagem? Ele falava que ia chover. Foi isso que o Anderson Silva fez. Mas sabia que você sente isso? Meu irmão, eu tenho uma operação no jeito. Ah, não começa lá. Ache bem. Pescambu. 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 Você desculpa, mas é verdade. Quando tá calor. Chamando o doutor. Se tá calor. E começa a esfriar. Eu sinto o joelho, meu irmão. Eu tô falando sério. O Ricardinho. Hoje doeu. Não, mas não. Tem que ser uma mudança de calor pra frio. Não, a mudança de hoje foi muito pequena. Não dá pra sentir. O Ricardinho. Calma, isso acontece mesmo. Sabe o que ele é? É igual aquele galo português que todo mundo tinha na estante. Que ele ia mudando aqui. É o próprio galo. Ainda bem que não é mó. Tem uma mensagem aqui. A mensagem é do Serjão. Ele falou o seguinte. Oi, galera. Não fala, Sérgio. É o Ralinho. Eu vivo do Ralinho. Não é do Ralinho. Não é do Ralinho. Não é do Ralinho. Calma. Uma vinheta só de cada vez. Tá bravo, tá bravo. O Gabriel Maui, meu filhão, curte muito quem não faz tome ou encrenca. Hoje é aniversário dele. E ele queria ouvir um parabéns de vocês. Abraço, Sérgio. O pai do Gabs, ele tem 13 anos. Um grande abraço, Gabriel. Gabs. Um grande abraço, cara. Um grande abraço, Gabs. É isso aí, Denis Mota. Muito bom. Diamante perfeito. Diamante perfeito. Quem não gosta de um diamante? Até o comendador gosta. Não, ele caça diamantes. Ele caça na serra lá. Diamante perfeito. Pode bater recorde. E vai ser vendido por quase quanto, Denis Mota? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Ele é um diamante de 15,81 quilates. Eu não sei que tamanho que é isso. Porque eu nunca sei quanto quilate é tamanho. Mas, enfim. O que importa é o valor. Bota um quilate aí pra ele. Não tem um... Uau, uau, uau. Tem que... É burro. É burro. É burro de mano. É burro de susto. É burro de susto. É burro de susto. Bom, depois você põe na outra piada, você põe na outra piada. Ah, já, já, bisnaga. Já, bisnaga. Que rápido, mano. Não, o que acontece é o seguinte. Esse diamante... É muito tosse. Esse diamante, ele é considerado perfeito. Por quê? Porque o diamante, eu não entendo disso, porque eu não tenho mais... Diz que dentro dele lá, além dele ser nítido, bem cristalino, bem assim, tem os veios do diamante e diz que esse aí não tem nenhuma rasura, assim, dentro do diamante. Você pode olhar com aqueles... Tá bonitinho, tá inteiro. Ele tá inteiro, assim, lapidado. E aí ele vai pra leilão, segunda-feira, se quer alguém se interessar, chama Sakura. Quase um pouquinho mais caro que a picanha do Bolsonaro. Sabe? O Bolsonaro tirou a foto da picanha. Tirou a foto. Tirou o remover. Fala aí, Edinho. Você quer terminar? Termina. Não, só isso. É que você tá muito explicado hoje. É, muito explicadinho. Começa hoje, termina amanhã. Vai dar pra ser mais rápido? Eu vou embora, mano. Bom, obrigado, Edinho. Já que você tá na frente da televisão, vai dar muito. Ó, chegou a mensagem. Abaixa um pouquinho que você tá na frente da TV. Fala, Ricardinho. Já chegou a mensagem. Eu tenho o tamanho de gente. Já chegou a mensagem falando do assunto. Do Carlos Leite. Falou o seguinte. Ricardinho, eu tenho fragmentação no menisco. E é exatamente isso. Vai esfriar, dói. Ah, vai. Eu falei que ia chegar. Ia chegar o monte. É tudo amigo do Ricardinho. Aí é coroa do dente, um monte de... Douglas Costas, duas rapidão do Douglas Costas. Vai casar, né, que eu vi. Então, a primeira é que ele vai casar. Vai casar no Copacabana Palace. Tem certeza? Vai ter o Belo como cantor. Deus me livre. E vai ter... Nem me convida, hein, Neymar. Ele quer o Neymar como padrinho. Ele quer. Já tá. Ele só não falou a data. Só não vai casar com a menina. Vai ter que levar o Alexandre Pérez lá, Pires. Vai, tem que levar todo mundo. Todo mundo da turma. E a outra é que ele já fechou. Ele, só ele. Ele fechou com o Grêmio. Ele vai ganhar menos que ele ganhava na Juventus. Hoje ele é da Juventus e emprestado pro Bayern. E aí, agora ele vai pedir também pro Juventus liberar ele. Agora? Agora eu quero ver as pessoas ficarem tirando o sarro do Grêmio. Quando eles estiverem nesse campeonato aí com Cavani e Douglas Costas. Quero ver se os caras vão encher o saco agora. O Cavani tá vindo, né? O Cavani já renovou com a mancha. Zezé de Camargo foi internado. Foi. Foi mesmo. Domingo. Por quê? Só foi revelado hoje. Ao contrário do que umas pessoas andaram falando por aí e acreditam, que ele tava tomando os Smurfzinhos. Acharam que ele tava tomando o Azulzinho? O Azulão. E aí, a música do Smurf é que é o Azulão. É o Azulzinho, que toma o Azulzinho e fica assim. Aí, na hora do lá, 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 lá e pumba. É. Mas, ao contrário dos fofoqueiros que estavam falando isso, ele teve que vir se explicar. Porque falou assim, pessoal, eu senti uma dor forte no peito do Mingo, eu já tenho histórico de amigos e pessoas da família, de infarto. E eu fiquei com medo, perdi meu pai há pouco tempo e corri pro hospital. Chegou lá, tinha uma veia um pouco entupida. Falei, eu não precisei colocar stent e nem fazer aquelas... Só foi só um... Só um bregue-bregue. E aí, hoje, ele teve alta e tá tudo bem. Falei, tô indo pra Goiás, lá pra fazenda, ficar lá tranquilão. Então, parem de falar que eu fiquei fazendo... Um smurfzinho, pra conseguir dar uma feira, hein? Essa namorada dele é muito nova. Foi ele mesmo que falou. É muita energia. Muita energia. Será que ele não tá aguentando o tranco? Pessoal, vocês já pensaram em expandir os seus horizontes? Então, conheçam o H.I. Pinheiros by Setim. Apartamentos de 151 e 178 metros quadrados. Uma vista incrível pros jardins. Arquitetura contemporânea, autoral e atemporal. Um verdadeiro tributo à autenticidade. H.I. Pinheiros, Horizonte Limitado. Visite o decorado, Rua Francisco Leitão 200. Ligue 42100585. Ou acesse setim.com.br barra H.I. Pinheiros. Apartamento bonito demais. Eu quero um lá no 36º. Olha. Ave Maria, vai ser demais isso aí, hein, meu? Tá de brincadeira. O quê que cê quer falar? O metrô. Vai parar? Falaram que vai ter grato de metrô? Era hoje à tarde. Tinha uma assembleia até antes da tarde, né? Na hora de manhã. Então, a notícia é o seguinte. O metrô ia parar hoje. Ia parar hoje? Não parou. Não parou. Porque eles querem reajustes. E o metrô quer dar 2% de... 2%? 2%. Já tá defasado faz tempo. Então dá o que aumentou o arroz. Só o que aumentou o arroz já tá bom. Quer só dar 2% de aumento e quer tirar os benefícios de convênio com farmácia. Tá de brincadeira. Não quer tirar nada, mano. Auxílio transporte. Auxílio de risco de vida lá que eles só tem lá. Tipo insalubridade. Quer tirar um monte de benefícios e só dá 2%. Aí os cavalos vão parar. Vericulosidade. Vericulosidade. Ah, tá de brincadeira. E aí, só que assim, acho que não parou, né? Não parou até então. Não, deve estar negociando. Mas não pode, né? Tem que dar um aumento recente. E é isso que deixa o salário dos caras um pouquinho melhor, viu? Porque se tira tudo isso no cru, não sobra nada. Não sobra nada. Não sobra nada. Não tô querendo tirar os benefícios. É isso aí. Não, não pode. Não pode. Não dá. Tem que estar na... Ô, governador, tá na hora de ajudar, hein? É isso aí. Atrapalhar. Já tem um monte de gente pra atrapalhar. É isso aí. Vamos ajudar os metroviários, cara. Tá de brincadeira. Ontem estreou um programa da Globo. Eu esqueci o nome. Ontem? É, não é o... Não sei se tá falando. Globo? Não, não sei. Que Globo é esse? Não. Estreou na RedeTV. Her. 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 Estreou lá na RedeTV, né? Her. Chama o vá. Ontem, 11 e meia da noite, estreou um programa na RedeTV ontem. Isso. É um programa da produtora do Kondzilla, que é o maior produtor de vídeos do YouTube do Brasil. E os maiores do mundo, assim. Ele é o cara que tem recordes e recordes de visualização, porque ele faz muito clipe, não sei o quê. E eles estrearam um programa que é feito pra mulher. Então é um programa bem feminista, sei o que lá. Her. Her. Vamos dar uma fuçada na RedeTV. Na Globo eu não sei de nada. Her. Her. Vamos dar água dentro. Reinaldo Gotino. Ih. Antecipando manchetes, devia chamar. Ele antecipa as manchetes. Manchetes dos jornais. Isso é da Globo, tonto. Ele é da Record. Mas tudo bem. Aí, você pega nesse detalhe. Flamengo empata com o poderoso União Lacalheira e está pronto para buscar mais títulos. Meu Deus. O que é o Neocalheira? É o time que o Flamengo empatou. Eles não sabem nada. O Neocalheira. Lacalheira. Corinthians goleia a Inter de Limeira e se estivesse na Libertadores, seria líder do grupo. Isso aí é sacanagem. Depois. Palmeiras. Palmeiras cansado na altitude. Consegue vitória sofrida e quase passa vergonha. Ele precisa arrumar um psicólogo para o Reinaldo Gotino. Ele quer um abraço. Ele quer um abraço. Eu não sei qual é o problema do Gotino. Bem apertado nele. Eu não sei qual é o problema dele. Liam Gallagher. Liam Gallagher escreveu o seguinte. Que manhã maravilhosa. Que dia lindo. City é o campeão da Inglaterra. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Foi campeão. Foi campeão. Olé do Brasil. Meu, o que, 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 o que tem de, de troféu, esse tal de Guardiola, hein? Hoje o Klopp falou dele, né? Ele falou. Não adianta. Não adianta, não adianta você só ter investimento. Se você não tem o melhor do mundo. Falando do Guardiola. Do Guardiola. Na minha opinião, o Guardiola é o melhor técnico do mundo. É muito bom. Vocês acham isso? Acho. Eu acho também. Ô, eles botam, você que é um cara inteligente. Eu acho que o melhor técnico do mundo é o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Saco, saco, saco. É o gênio. Olé do Brasil. É. Não tem jeito. Nenhum Inter consegue vencer o Corinthians. É verdade, né? Nem primeiro, nem primeiro. Eu souberto. Eu souberto. Magno Navarro, da Sport TV. Quem é o cantor? O Piton tava rastejando em campo. E apesar dos chutes venenosos, o Mancini tirou ele e colocou o Fabiola. Ai, 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 ai. Bochecha. É Piton venenoso. Bochecha escreveu o seguinte. Rogério Senna é cagão. Isso. O Bochecha? É. É cagão. Cagão tem dois sentidos, né? De medroso ou de sortudo. Nesse caso é de sortudo. Eu quero falar assim. Rogério Senna é cagão. Isso limita a favor dele também. Te amo, Senna. Porque, segundo o Bochecha, o Flamengo não tava jogando pra empatar o jogo e conseguir. O ataque do Flamengo resolve rapidinho. O que a defesa... Mas por que eles não compram o zagueiro? A compra, só que os caras se machucam. Tem uma meia dúzia machucada. O Linho não tá jogando ou não? Dona Lúcia, amiga do Parreira. Se o Fernando Diniz chamasse o Soteudo de Perninha, seria considerado o Sul? Acho que não, né? É ridículo. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga escreveu o seguinte no Twitter. Eu não ronco. O assunto é outro. Não era eu no vídeo. O assunto é outro. A Camila recebeu 25 mil reais de um fã e devolveu lembrando que tem gente morrendo de fome. A Juliette teve que intervir pra tentar parar o linchamento virtual da Viih Tube. O Arthur tá recebendo ameaças de morte. O que que tá acontecendo, gente? Black Mirror? As pessoas têm que parar com isso, meu. As pessoas tão muito loucas, meu. Se eu encargo sem fazer nada, ficam uns chegando os outros. Mas é o clima que o país tá. Mas não pode ficar. Mas que quer dizer? E não é de agora. Não é de agora. E não vem daí. Vem lá de cima. É um é Bolsonaro, não gosta do outro que é do Lula. O Lula não gosta do cara do Bolsonaro. Mas é que o assunto é outro. É um joguinho. Mas é a visão, meu. Vai ser assim no condomínio. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Qualquer reunião. É isso aí. Tudo polarizado. É isso aí. Qualquer reunião. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, o ator, escreveu o seguinte. Parabéns. Parabéns, Gil. Novo contratado da Globo. Já esperava por isso. Sucesso, meu querido. Sou seu fã. É, ó. Voa. Boa. É isso aí. Parabéns. Só pra encerrar aí, Ricardinho. Essa história de radicais, de um lado e do outro, a gente faz um programa que é exatamente o oposto a isso aí. A gente não, nem na televisão e nem aqui, a gente fala de política. Nós não falamos de política. Quando fala é um pitaco aqui, outro ali. É o que aconteceu. É o que aconteceu. É uma brincadeira. A gente não fala. Não fala. É, porque não dá. O povo tá maluco, bicho. A gente tem que dar risada. A gente fala notícia de política, mas não discute. É, a gente tá de brincadeira, pô. Tá de saco. Senão vira uma confusão da nada. Os caras querem política, bota no outro canto. Aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Você dá risada. Por falar em política, eu peguei um Twitter da Andréa Sadica, comentarista política da Globo. Ela tem que amamentar um gêmeo. Ela teve filho, não sei, viu? Teve gêmeo, já nasceu, não nascia nunca. Nasceu. Nasceu. Não nasceu da Rafaela, não, do Neymar. Nasceu, mas ela não comentou de política. Não. O que que ela falou? Ela falou o seguinte. Não tô entendendo essa comoção a respeito do retorno do casal Ben Affleck e J-Lo. Como se ela fosse a sortuda. Gente, cês sabem quem é a J-Lo? E é verdade. A sorte, no caso, é do cara. Sem dúvida. Do cara, não. Do Batman. Do Batman, bem meia boca, mano. Esse bate-decreto... O negócio dele é só batida. Ele tava batida de limão, de amendoim, de maracujá. Só batida. Ele tava batidrogado, velho. Agora ele tá zerado. Tá batizado. Padre Fábio de Melo. Falando em batizado, veio o padre. Padre Fábio de Melo falou o seguinte. Olha só, nós vamos lhe tirar da sua casa. Vamos lhe hospedar porca. Gente, você será submetido a situações de estresse, fome, frio, calor, esforços incalculáveis e comidas desagradáveis. E a pessoa vai. Vai. Tô de brincadeira. Ele tá falando do programa lá. Da Record, da Record. Do Power Couple. Lumena. Lumena escreveu o seguinte. Me identifiquei muito com a jornada da Ariadna. Descendo ladeira abaixo em rede nacional, como eu fiz no Big Brother. Zé Simão. Zé Simão escreveu o seguinte. Ah. Anvisa devia liberar vacina com a mesma rapidez que libera agrotóxico. É mesmo. Vai rápido, né? Agrotóxico é uma beleza, né? É 300 por ano. É. Falcão, mito cearense. Dúvidas tardias. A compra de deputados pode ser abatida no imposto de renda? Isso não deu, rapaz. Se juntar com o trator, então, a... Nossa Senhora. Pra terminar, irmã... E se for uma fazenda de laranja, hein? Nossa. Pra terminar, irmã Zuleide. Ah, graças a Deus. Amar é preparar dois cafés e ficar com o que deu errado. Nossa. Eu sou assim. No começo. Eu sou assim. Você nem toma café, ó. É, mas eu... E até parece que é você que faz. É. Você nunca entrou na sua cozinha. Eu nunca fico com a melhor parte. Eu sempre dou pra minha patroa. Começou a feira de porcelanatos, banheiros e cozinhas da Obra Max. As melhores soluções com os menores preços do mercado. Tudo em disponibilidade imediata. Que beleza. Revestimento branco, trinta e um por cinquenta e seis viventes, só vinte e um e noventa. Um metro quadrado, a gente falou isso lá na TV. Falou. Lá no Encrenca. Piso retificado, cinquenta e seis por cinquenta e seis centímetros, só vinte e três e noventa um metro quadrado. Lavatório com coluna deca, só cento e nove e noventa. Então não perca os treinamentos online totalmente gratuitos. Inscreva-se já em obramax.com.br barra Academia de Profissionais. Você precisa conhecer o clique e retirada da Obra Max. É muito legal isso aí. Clique e retirada. Você clicou, pô, retira lá na porta. Que beleza. Ah, beleza. Agiliza a obra geral. Compre de onde a gente vem, obramax.com.br, consulte na loja, consulte condições no site. Obra Max, Avenida do Estado, seis mil e trezentos e treze na Moca. Barra Cambuci. Tem na Praia Grande, Avenida Ministro Marcos Freire, mil e quinhentos. Acesse obramax.com.br, de segunda a sábado, das sete às nove da noite e aos domingos, das nove às dezessete horas, sete e trinta e nove, Bisnaga. Faz um intervalo, mano. Oitenta e nove, a rádio. Onde está o jogo do São Paulo, Negão? Está um a um, lá no Uruguai, São Paulo e Rentistas. Mas você não tem tempo de jogo, você não dá informação completa. Agora está, aos quarenta e três, o primeiro tempo, está quase acabando o primeiro tempo. Está um a um. Frango do goleiro de São Paulo. É. Se liga numa coisa, está comprovado que o coronavírus não se importa com a idade de ninguém. Exatamente. Ele mata jovem e idoso do mesmo jeito. Por isso, a gente sempre fala aqui, temos que manter e redobrar os cuidados. É isso aí, precisa usar máscara sempre, cobrindo a boca, o nariz, corretamente. Lavar sempre as mãos, água, sabão, usar álcool em gel. Manter o distanciamento social e se liga para evitar aglomerações. Se puder, ficar em casa é o ideal. Muito bem, mas se sentir qualquer um dos sintomas, como tosse, dor de garganta, coriza, febre. E olfato, paladar. E se estiver perdendo isso tudo aí, qualquer um, procure imediatamente uma unidade de saúde. Muito bem, quer mais orientações? Então, baixe agora o aplicativo E-Saúde SP, que é da Prefeitura de São Paulo. Muito bom. O Ed Mota falou que tinha uma música que está do Cassiano. Por que não lançaram, né, velho? Uma música de 94. Mas só a letra ele gravou. Não, gravaram com voz. Mas não é só a música, não. Com voz, é. Tem, tipo, algumas músicas. Eles iam fazer um disco. O Cassiano foi, faleceu essa semana, a gente até falou aqui. É autor de muita música de sucesso. A gente conhece muita e não sabe o que é dele. E em 94 eles foram para os Estados Unidos, o Ed Mota, o Cassiano e mais alguém que eu não lembro agora, um produtor. E gravaram um disco lá com o Cassiano, só que nunca lançaram esse disco. O Guto Graçamelo. E aí eles não lançaram esse disco. Porque existe essa master, né, que eles falam que é a fita original. Só que eles dizem que também tem cópias. Muita gente falou, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. E tem umas cópias rodando. E eles estão procurando agora a master desse disco. Alguma coisa. Música da NASA. Ah, lá vem. Chuva de alguma coisa. Não tem chuva nenhuma. Travesseiro novo. Agora é da lua. Você vai ficar sabendo de um negócio que você nunca imaginou na vida. Ah, lá vem. Astronautas da ISS. É. O que que eles estão fazendo, Denis Mota? Estão fazendo o quê? Estão plantando. Você já comeu paquichoi? Não comeu, né? Quem é o campeão? É a selga. Na verdade. É que na China chama paquichoi. Ah, entendi. Eles plantaram a selga e mostarda. Lá na ISS. Eles estão plantando lá em cima. Estão plantando. Mas eles plantaram aonde? No chão ou levaram uma terra daqui? Não. Ou no copinho com algodão? No copinho com algodão. É que vocês são muito iguais. Fizeram ser ar. Isso não é o ignorante, não. Nascia feijão. É isso aí. Estudaram no EMEI. No EMEI Vilaçá. Que punha copinho lá no ferro de arroz e café. E nasce. E nasce. Mas não vai no fim. Você já comeu algum feijão no copinho de café? É. Mas aquilo é só uma experiência. É só um feijão. É um feijão por potinho. Os astronautas comeram a selga e comeram a mostarda. Tem certeza? Eles fizeram uma plantação hidropônica numa estufa especial. Hidro o quê? Hidropônica. Nossa, que bonito isso. É com água só, né? É que vocês são ignorantes, eu sou meio brilho, eu vou explicar pra cima. É que o tatuálogo não vai na feira, ele não sabe a diferença. E numa estufa toda preparada. Só vou pra comer pastel. Eu sou rica! Isso, eles estão preparando pra fazer plantação na lua. Eles querem plantar batata. Ah, pá. Na lua. Meterraba. Da lua. Da lua. Cenoura. Da lua. Eles podiam saber que eles não tem água na lua. Ei. Mas é... Vai levar daqui. Tem água boa lá. Vocês não sabem nada. Então explica. Tem água boa lá. Não. Boa lá. Água boa. Água boa é coerto pi. Na lua é outro tipo de água. Demorou pra chegar. Eu tava respondendo, brincadinha. A água que tem lá é dentro da estufa lá que eles têm. Então ela fica circular. Ela vai se limpando. Eles têm um sistema de filtro. Não é água corrente. Ah. É uma água que tá sempre ali. Não é parada, mas... O que que eles vão plantar na lua então? Repete. Batata. Na lua. Batata. Cebola. Batata. Tudo na lua. Beterraba. Eles podiam plantar o Tonho. Quem é Tonho? Da lua. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É escorpiões. Agora é um negócio sério. Vai, escorpiões. Escorpiões amarelos. Olha, é sério essa notícia. É maluco isso aqui, ó. Eu tenho medo. Escorpiões amarelos estão fugindo de cemitérios, Ricardinho. Por que que eles fugiram pro cemitério? Eu vou te brincar, eu não sei. Estão assustando moradores de Belo Horizonte. É. Além do Cruzeiro que tá assustando a torcida, agora tem escorpião. É um tipo escorpião. Já caiu. Um win. Aí o que acontece? É... Mortal Kombat. Mas como é explicando o que que eles estavam fazendo no cemitério? O cemitério tem um ambiente propício pra eles. Ah, é? Tem umidade, escuridão, não tem predadores. Tem jeito assim. Tá todo mundo morto. Tá todo mundo. Ninguém incomoda. Ninguém joga bairro neles. Joga cestepão. Nada. Eles estão vivos. Mortos não faz nada. Mafo. Mafo. Pode ficar lá no sapato. Então, só que a população de escorpião cresceu tanto que eles ficam se reproduzindo. Ninguém mata. Ninguém mata. Tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. Já tá morto. Ninguém mata ninguém que tá morto. É... E aí... Aí eles começaram a fugir pra cidade. Pra cidade. Pô, escorpião é complicado, hein? Eu tinha uns amigos de Indaiatuba que falavam que lá o bicho tava pegando, meu. Cama fora da parede. Nada encostado. Sapato com papel dentro. Sapato é muito perigoso. É muito doido. É quentinho. Buraco quentinho. É muito sério. Buraco quente é fogo. Os caras vão entrando. Quem não gosta. Pica pelo rabo, né? O escorpião. E mata, né? E mata. E mata. Tem mensagem aqui, Tatuola, do Antônio Colucci. Falou o seguinte, quando o Fernando Diniz, daquele negócio do Soteldo, ele falou assim, quando o Fernando Diniz chamou o Tietê de mascaradinho, foi um elogio também pelo uso da máscara contra o... É, lógico. Precisa. A galera precisa. Tá de brincadeira, rapaz. Quem não tá de brincadeira é os jogadores da Juventus também. Da Juventus e da Itália. Da Itália. Por quê? Ah, porque tão com ciúme do Cristiano Ronaldo. De novo? Então, mas olha o que aconteceu nessa semana. O que aconteceu nessa semana? A Juventus perdeu o do Milan de 3x0. Tomou uma goleada. 3x0. Com o Cristiano em campo? Com todo mundo em campo. E a gente já treina no outro dia. E todo mundo, cadê o gajo? Cadê o gajo? Acotou. Ele tava comprando uma Ferrari na Ferrari. Ô, Tatuola, se liga no movimento aqui, Tatuola. E a diretoria liberou ele pra não treinar, pra não treinar. E cuidar desse problema particular que ele teve. Deixa o cara. Vai ficar no bravo. Aí vai virar. Aí imagina o bufão que tem que tomar bolada. Não dá. Aí imagina o zagueiro que tem que tomar bolada. Tomou 3x0, Ricardinho. Desculpa. Desculpa, meu. O Cristiano Ronaldo não precisa treinar. Ele conquistou esse direito de não treinar pela capacidade dele. Mas às vezes podia ajudar o time, né? Mas ele podia pelo menos deixar uma semana depois. É isso aí. Também tinha uma contusão pra ir na Ferrari e não ia. O Enzo ligou pra ele e foi lá, caramba. Na hora, né? Tatuola. Fala. Você ontem deu que nota pro Robson Garrido? Nota 6. 6. E ele pediu o direito de resposta porque a nota foi abaixo de 7 e ele quer recuperação. Ah, faz sentido. Faz sentido. Faz um trabalho. Faz sentido. Aí, seus burros, preste atenção. É. É hora da correção com o professor Robson Garrido. Lembrando o que ele falou ontem mesmo? Ele tava falando sobre o Dalma, sobre o Doberman. E ele não respondeu do cérebro. É. Por isso que a nota dele foi baixa. Robson Garrido, biólogo de Recife, falou o seguinte. Tá tola. Essa história de que o cérebro cresce mais do que o crânio do Doberman foi a maneira usada pra justificar o comportamento mais agitado desse animal. Mas como disse o ouvinte, é só uma lenda. Sobre os dálmatas não foram extintos. Inclusive, a atriz Marina Rui Barbosa adotou um recentemente. Então, agora só tem 100. Por sinal, surdo e adulto. Inclusive, ele mandou a foto da Marina Rui Barbosa com o dálmata aqui, que é lindo. O dálmata. O dálmata. Quando essa raça foi... A namorada do comendador não mexe, não. É mesmo. Eu tô falando do dálmata. Quando essa raça foi criada no século XVII, servia como cão de carruagem de classe alta inglesa. Isso mesmo. Era colocada pra defender os cavalos de outros animais. Mas olha isso, meu. É isso mesmo. Depois de perder espaço com a invenção do automóvel, diminuiu a popularidade e aí voltou a crescer na década de 60, graças ao filme Os 101 Dálmatas da Disney. Nota! Calma que não acabou. Ah, agora ele fez esse trabalho. Ele inteiro trabalha. Ele pegou a Barça e foi escrever tudo agora. A Barça. É um cachorro propenso a muitas doenças, devido à relação de parentesco a qual esse animal foi submetido durante muitos anos. Porém, até hoje é comum ver o Dálmata em carros de bombeiros e da polícia inglesa. Ah, que legal. Parabéns. Nota pro Robson Garrido. Nota! Dez! Nota! Dez! Pra Robson Garrido. Pro biólogo de Recife. Muito bom. O Fiat Cronos U. Na mitologia, Deus do tempo. Olha que chique. E por falar em tempo, falta pouco pra você garantir. O seu Fiat Cronos Drive com 1.3, com central multimídia, de setenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais. Essa oferta é maravilhosa. Por sessenta e nove mil setecentos e vinte e sete, legal. Olha que beleza. Que beleza. É isso aí. De setenta e oito por sessenta e nove. Garanta o seu. Leve pra casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de quinhentos e vinte e cinco litros e muito mais. Compre e sem sair de casa em ofertas. Fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade e salva-vidas, vai comprar um carro zero. Compre um Fiat Cronos. É isso aí. Hashtag legal. Tá, tá, ficar olhando o cachorrinho dos outros, não dá. Aí não vai ter jeito nenhum. Fala, Ricardinho. Federação do Rio de Janeiro de futebol. De futebol. Publicou uma resolução para ter público nas finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E foi aprovado pelo governo do estado? Não, a prefeitura do Rio vetou. Só para as pessoas saberem, o Flamengo é a favor dessa resolução e o Fluminense é contra. Tá. Mas de qualquer jeito não vai ter público porque a prefeitura do Rio não topou. Não topou. Porque brincadeira. Ainda não tá dando, né? Ainda não tá dando, né? A pessoa não dá, calma. Mas uma hora vai dar. É isso aí. E é melhor com segurança. É isso aí. Quando a gente fizer um bom relacionamento com os amigos. Chegar tudo bonitinho. Quando a gente for teimoso e brilhado, é isso aí. Não vai ter negócio. Não ganha nada. A discussão não ganha nada. Tem uma pesquisa aí. Epa. Ai meu Deus. O Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Foi feito um levantamento. Sabe quantos por cento? Foi feito por quem? Por mim? Por meus adjuntos. Adjuntos. É. No caso, meus adjuntos aqui é o Instituto Locomotiva. Ah. Sabe quantos por cento dos brasileiros vivem exclusivamente de aplicativos? Quer dizer, o cara só vive no aplicativo. Não, não, vive de aplicativo. Vive com grana. Isso. Ganha grana no aplicativo. Quinze ponto sete por cento dos trabalhadores brasileiros vivem exclusivamente de aplicativo. É muita gente. Muita gente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o cara ou é um motorista de aplicativo, um Uber, alguma coisa assim, um 99, ou vive de Instagram, fazendo público, enfim, de algum jeito. Ou de rap, de alguma coisa assim. Então o que acontece? Aí fizeram aqui o levantamento dos quatro aplicativos que mais dão grana pras pessoas. Primeiro são as redes sociais. Certo. Facebook e Instagram. Pessoas que vendem coisa online. Não quer dizer que o cara é um influencer, tá? Sim, sim. Não é o que eu quero, não é isso eu vou dizer. Mas ele pode pôr produtos lá e vende online pela rede social. Certo. Facebook e Instagram. Depois vem WhatsApp. Também os caras que mandam coisa pelo WhatsApp. Aí vem os transportes, que aí é o Uber e 99, principalmente. E venda online como mercado livre e rap. Então o que acontece assim? Ganha uma grana, tá aí. São 15%. Esse número não chegava a 7. Principalmente antes da pandemia. É uma alternativa aí, né? Então assim, mas pô, exclusivamente viver de coisas ligadas à tecnologia é muito louco. É muito louco. Foram os caras que apostam. É isso mesmo. Ganha. É não. Joga poker, não sei o que, né? É mesmo. Esses bets agora é um monte de bets. E falando nisso, eu queria fazer um teste, não. É um teste com vocês. Se vocês puderem pegar o celular de vocês, eu aprendi. Não, é fácil, cara. Você aprendeu com o Lordelo? Jorge Lordelo? Vindo do Denis deve ser golpe. O Lordelo? Pelo menos. O golpe tá aí. Cai quem quer. Pega o celular. Se alguém receber uma mensagem minha, eu não sou eu no WhatsApp. É o Denis. Pelo contrário. Entra no aplicativo do banco. Vai, você não tem muito tempo. Fala, fala, Denis. Pera aí. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente pode pegar o celular. Eu sei fazer com o sistema iOS, que é os Apple, né? Do Android, eu não sei se é o mesmo procedimento. Tá. Vocês vão entrar aí no ajustes. 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 Vocês vão descendo as linhas aí e vai ter lá um negócio de senhas. Senhas? Você já quer entrar na minha senha, mano. Não é de brincadeira que eu vou botar minha senha. Não é de brincadeira, mano. Calma, animal. Deixa eu falar. Senha. Achei. Clica no senha. Cliquei. Vai explodir o bagulho. Pera aí. Vai abrir aí. Abriu. Abriu. Abriu o seu. Pede que o anjo até... Não, pode isso. Pede pra digitar o código do iPhone. Não, não. É isso. Tem um negócio... Recomendações de segurança, uma bolinha vermelha? Tem. Clica nela. Então, aí como que tá... Apareceu uma lista de sites aí? É. Apareceu. Sugerindo pra que você troque a senha dessas... Hoje em dia a gente tem conta em tudo. Em rede social, em aplicativo de compra, em tudo. O que acontece? Em algum momento, esses sites e esses aplicativos sofreram algum tipo de ameaça de invasão de dados. Não quer dizer que a pessoa pegou a sua senha, mas a base digital desses caras que ficam lá sofreram algum tipo de... E agora, não sei no caso da Apple, não sei se o Android faz isso também. Tá fornecendo esse sistema. A própria Apple, ela sugere que você troque, que em algum momento... Tem aqui, tem o Facebook, tem um monte de aplicativo aqui, que em algum momento tem de hospital, tem de compra, teve algum... E ele põe prioridade aqui. Eu vou te ajudar a explicar que você já se enrolou. E a lista. Não. A lista é gigantesca. Pelo menos no meu caso aqui, juro, não chega nem no fim. Mas dá uma prioridade alta. Lê os três prioridades altas. Pra mim, é Facebook, depois é o e-mail do Hotmail. E depois o Twitter. São os três que aparecem pra mim. Mas é e-mail de alguém? Não, o próprio... O meu e-mail, né? O teu e-mail, né? O meu e-mail do Hotmail. Então tá, o meu aparece em microsoftonline.com. Aham. É mobicascais.pt. Aham. É mob.cascais.pt. Isso aí, acho que era carro lá. De Portugal. De Portugal, é. E o outro é redetv.com.br. Barra Daniela. Eu sou rica! Então, em algum momento esses... Invadiram aí. Em algum momento... Hacker funciona o dia inteiro. Tem todas as WIP, o Deep Web e tudo. O meu, por exemplo, apareceu aqui. É o Facebook. Apareceu o site da administradora de condomínio do meu prédio. Entendi. Eu sou rica! Ah, eu sou prédio, não tem condomínio não, animal. E apareceu... Olha aí, ó. Já tá respondendo a vinheta. E apareceu o hospital. Que eu tive que cadastro pra pegar o resultado de exame. Legal. Eu tenho uma interessante aqui, ó. Redetv.com.br. Fala assim, não use a senha. Tem uma senha comprometida lá. Sabe qual é a senha comprometida? Eu vou falar que é divertido. Marcelo. Eu não tô de sacanagem, meu. Eu não tô de sacanagem. Mas isso aqui é uma coisa da própria época. É por isso que eu falei. Isso eu não sei se tem pra Android. Entendi, entendi. E é tudo que você entrou. E às vezes aqui a internet é pública. E tá aqui no seu celular, né? Pronto, já saí daqui. Que senão ele vai pegar tudo aqui. Ô, Denis Mota, tá sabendo da novidade lá no Atacadão. Que novidade, Tatola. O que aconteceu, Tatola? Você pode... Pode. Olha, agora você pode comprar no parceirão, pagar com VR Alimentação. Muito bem. Mais uma opção pra aproveitar as ofertas do Atacadão e economizar muito com VR Alimentação. Isso sim que é notícia boa, Tatola. Já tinha economia, variedade, preço baixo. Agora com essa opção tem mais é o quê? Prioridade e praticidade pra você comprar lá. Tinha que ser o maior atacadista do Brasil, tá certo? Então, ô, presta atenção. Não fique de fora, meu camarada. Vá hoje mesmo ao Atacadão. Garantir todas as ofertas pagando com VR Alimentação. Atacadão, seu parceirão. Atacadão, seu parceirão. Ô, lugar de comprar barato, Atacadão. Muito obrigado, nega. Peguei você agora. Quase que você se assustou. E a Ellen? Quem? Ellen. Ellen. Quem é? Ih, parece que acabou o programa dela, né? Parece não, acabou. Tipo o Faustão, ela falou que fica até essa temporada agora. Pra ter o contrato. E ela falou que não quer mais fazer o... Mas deu um monte de confusão o programa dela, né? É, então. Ela tá sendo acusada de assédio moral, de racismo. De um monte de coisa lá, assim, internamente na produção dela e com o pessoal da emissora. E ela falou que cansou de fazer o programa dela, que era um talk show bem famoso. E ela quer voltar a ser atriz. Eu nem sabia que ela era atriz. Cara, essa mulher... Eu vou te falar. Ela... A audiência dela nos Estados Unidos é absurda. Ela manda muito, ela nos Estados Unidos é absurda. Você sabe que pega também no Canadá. O Olívio Assis no Canadá. Ah, é? É verdade. O Gabigol superou o Pelé e o Zico, é? Você acredita? Ele fez 17 gols pelo Flamengo e um pelo Santos. Esse é o bichão mesmo, hein? Então ele tem 18 gols só de Libertadores. Estamos falando de Libertadores, né? Certo. Que ele superou. Mas o grande artilheiro... Vocês não sabem quem é o... Quem é o grande artilheiro? Quem é o maior artilheiro do Brasil em Libertadores? O Zéias. Quase, quase. O Luizão. Acertou o Ricardinho. Que Luizão. O Luizão. Que jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Guarani. Ele jogou no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Então ele disputou muito. Ele disputou muito. E quantos gols? Você sabe? Ele tá com 21. Tem 21. Vai, daqui a pouco, Gabigol. Se vacilar o Gabigol pega ele. Quanto gol tem o Gabigol? 18. 18. O Gabigol, do jeito que esses times que vai pegar no Maracanã, ele deixa... Esse ano mesmo já consegue. É verdade, rapaz. Daqui a pouco ele passa o Fred. Um jovem caro... Que casal? Eu ia falar do Jacar, mas pode falar do casal. O casal foi esquecido. O relógio, Totó? Perdi. Casal. Olha. Quando joga e fazia a unha, o animal. O casal foi esquecido na Roda Gigante. Ih, rapaz, eu ouvi essa notícia. Eu acho que ele estava abaixado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. O parque fechou? Fechou. Ou a Roda Gigante parou? Então, os dois. Mas eles tinham que ter saído. O que aconteceu? Tem uma Roda Gigante, tipo aquelas... O London Eye, aqueles negócinhos, em Camboriú. Aquelas Rodas Gigantes. Ah, foi aqui isso? Foi. Tinha uma Big Wheels, que é a grande roda lá. É que eu traduzo pra vocês e não sabem, né? É isso aí. Aí eles estavam lá. Eles entraram na última sessão. Que os caras falaram, vai fechar, sei lá, daqui meia hora. A volta leva 20 minutos. Vocês podem entrar na última... Eles entraram. Pá. E aí, a Roda Gigante roda devagarinho, que é pra você ter a visão. Isso. E as vezes para que vai entrar uma pessoa. Coisa linda. Eles foram o último a entrar na última sessão. Então entraram na última cabininha. Subiram. E aí foi... Quando foi a forma, ia passando embaixo, ia descendo os caras. Vai descer. Acabou, vem embora. E aí, vacilando, desceu. Então, por que que eles não viram que a cabininha... Por quê? Por quê? Por quê? Eles estavam abaixados na cabininha. Porque a cabine é de vidro. E lá é fechado. Essa cabine é fechada. A parte de baixo de ninguém veio. E aí, o corpo é fechado e a parte de cima é vidro. Aí, passou por baixo e o operador lá não viu que tinha ninguém. Falou, ó, o último foi da cabine anterior. Olhou assim. Não tem... Deixa a roda. A roda deu mais meia volta. Que é pra fazer a manutenção e parou lá no alto e foi embora. Pagou a luz e falou, daqui ninguém me tira. Obrigado, Denis Mota, pelas informações precisas, como sempre. Sempre. Só que não. Acaba essa porcaria. Momento Maguila. Olha lá, que tiram esse programa. Queria dar essa mensagem aqui, ó. Manda um beijo pra minha esposa que tá comigo ouvindo o programa. O nome dela é Mili. Eu sou o Marcelo e nós estamos no Japão. Um grande beijo pro casal. Opa, que legal. Japão. Tatuola, queria dar a dica hoje. Dei a dica. A gente sempre dá dica aqui e tem umas pessoas que reclamam, falam. Ah, vocês estão dando dica de coisa que eu preciso assinar. Eu quero uma coisa que eu possa... E hoje tem uma dica pra todo mundo. Vai passar na Globo. Fica a dica. Fica na Globo. A Globo é de graça, não é? De graça. Por enquanto. A Globo vai passar um filme. Hoje que a gente já deu aqui dica, quando esse filme passava na Netflix. Esse filme é milagre na Sela 7. Esse filme é espetacular. É espetacular esse filme. Eu quase matei o Tatuola, porque, pô, o que eu chorei nesse filme? Esse filme é demais. E o Tatuola que tinha indicado. Eu não resisti. No outro dia eu cheguei com o olhinho já e falei assim, nunca mais me indico. Eu não tive vontade. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então você assista e agradeça ao Guarani e ao Mirassol, porque a Globo não vai passar, porque é um jogo fraco. Se não, ela passaria o futebol. Então ela vai passar esse filme. Guarani e ao Mirassol, não. Vai passar milagre na Sela 7 hoje, depois da novela. Legal. Muito bom. Negão. É isso aí, pastor. Denis Mota. Não, não. Um abraço pro meu amigo lá de Utinga. Adriano Garcia, aniversário dele hoje. Sei lá porque eu lembrei disso. Mas eu lembro que todo dia 12 de maio era aniversário dele. Então, Adriano Garcia, o aniversário dele, parabéns. O Wellington Pee da Água Boa, que a gente trocou ideia hoje com ele. O Wellington Pee lá da Águas de Santa Bárbara. Água Boa é a fonte da Água Conhecidíssima. Um grande abraço pra gente boa, o cara, né? E a água dele. Nossa, é uma delícia. É boa, água boa. Vem branquinha. Por isso chama água boa deles, a empresa. Água é boa. Água boa. É branquinho ou é transparente? Transparente. Ah, então tá bom. Boa, bicho. Muito boa. Água é boa. E o galão dourado. É, o galão dourado tem de tudo. É tipo o William, cara. É, muito legal, cara. Muito legal. Ah, hoje é aniversário do Clemente, dos Inocentes da Fleb Moon. Um grande abraço. Um grande abraço. Grande amigo. Aqui eu fico, eu vou dar os parabéns pro Clemente em meu nome e no nome do Tilsu, que adorava o Clemente. Adorava mesmo. Adorava mesmo. Então fica aqui um grande abraço pro Clemente. Ele vai fazer uma live agora. Deixa eu pegar aqui o Instagram do Clemente, quem quiser dar assistida. Deve ser Clemente. Inocentes, eu acho. Será que é Clemente Inocentes? Eu acho que é. Eu não sei. Se alguém quiser acompanhar, ele vai cantar Inocentes e vai cantar também... Ah, é uma live cantando? É, ele vai cantar... Pô, legal isso aí. Inocentes e... É Clemente Tadeu. Clemente Tadeu. Clemente Tadeu, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, ele vai fazer uma live cantando umas musiquinhas e tocando Pleb Hood e também Inocentes. Pátria amada, é pra você essa canção desesperada. Canção de Desilusão.